Bom dia Amanheceu, Deus cuidará para que sua terça-feira seja iluminada Escolha ser feliz com o perfume das flores Um dia leve de paz, fé e esperança Seja em seu trabalho, em casa e em outros lugares Estamos sempre mais perto de abraçar a felicidade À medida que caminhamos no ritmo da fé A fé e a nossa perseverança despertam o otimismo Que conduz à vitória final Desejo uma terça-feira de muitas alegrias e bênçãos em nossas vidas Bom dia Tchau 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 Tchau